Leandro Vilela, do MDB, foi eleito prefeito de Aparecida com mais de 63% dos votos válidos. E é com ele que a gente conversa agora para saber quais promessas de campanha vão ser prioridade a partir de janeiro, quando ele toma posse. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela vitória. Boa noite, Casmag, boa noite, Nayara, boa noite a todos os telespectadores, a todos que nos assistem, especialmente a todos os aparecidenses, a quem quero agradecer o voto, a confiança, o apoio, para que nós tivéssemos 63% dos votos no segundo turno, consagrando a nossa vitória para governar os destinos de Aparecida e dos aparecidenses. Foi até acima, bem acima dos prognósticos, um pouquinho antes da eleição das pesquisas, principalmente. É verdade, Casmag. As pesquisas apontavam algo em torno de 18%, 20%. No final, nós ficamos aí com 27% de frente. Isso também mostra o quanto o eleitor participou, acompanhou, esteve conosco acompanhando e participando da nossa campanha. A gente já tem informação que o senhor teve agora há pouco uma reunião com o governador Ronaldo Caiado e gostaríamos muito, se puder adiantar um pouquinho, o que foi tratado nessa reunião. Olha, Nayara, então nós já estamos trabalhando, conforme o compromisso que nós fizemos, de muito trabalho e de muita dedicação por Aparecida e pelos aparecidenses. Estive agora há pouco com o governador Ronaldo Caiado, diga-se passagem, o melhor governador do Brasil que nos apoiou e esteve conosco presente e já afirmando, reafirmando as nossas parcerias. O vice-governador Daniel Vilela também estava presente, o ex-prefeito Gustavo Mendanha, aonde tratamos já das policlínicas, que nós fizemos compromisso de levar duas para Aparecida de Goiânia, também de pavimentar a avenida do Vale das Pombas, que liga até Senador Canedo, a nossa cidade de Aparecida, e também de algumas questões ambientais que têm intervenção na nossa cidade. Também as obras do Dianote e o processo do edital para a instalação de 200 novas empresas que serão instaladas na nossa cidade, gerando mais de 20 mil empregos, que nós possamos dar celeridade nesse processo, nesse procedimento. Essa foi a pauta com o governador, é claro, além de mais uma vez poder agradecê-lo, todo o apoio, todo o empenho e essa parceria que nós já estamos começando a tratar, a trabalhar em favor da nossa cidade. E isso é a prioridade? É o que o senhor pretende fazer primeiro, atacar primeiro lá na cidade de Aparecida? Carlos Magos, são tantas atividades prioritárias que nós temos, essas também fazem parte, mas a primeira prioridade são as vagas desse mês. Como nós dissemos, várias oportunidades aqui, nós precisamos de disponibilizar essas vagas para que as mães de família tenham a oportunidade de deixar seus filhos na iniciação educacional, poderem trabalhar gerando renda familiar e qualidade de vida. O senhor falou em 9 mil vagas. 9 mil vagas. Como que vai fazer essas 9 mil vagas? De onde sai o dinheiro, principalmente? Sim, de onde sim, nós vamos, do orçamento do município, nós vamos fazer essa alteração necessária para que nós possamos pagar o Vale Crest na rede privada, na rede conveniada. É claro que nós também temos a pretensão de ampliar esse mês e construir esse mês na nossa cidade, mas para atender mais rápido a demanda das mães de famílias é criando o Vale Crest com a rede conveniada, com a rede privada, que nós vamos procurar conversar nos próximos dias também, para que nós possamos, através deles, ter maior celeridade na entrega dessas vagas. Além do Vale Crest, nós temos que humanizar e melhorar o atendimento na saúde pública da nossa cidade, com o atendimento principalmente nos bairros que já estão faltando insumos nos postos de saúde. As duas policlínicas que nós acabamos de tratar com o governador Ronaldo Caiado, que nós possamos também levar para a cidade de Aparecida, além de manter o Agamap, fortalecer a nossa parceria no Agamap com a gestão hospital israelita Albert Einstein, a gestão Einstein no Agamap, para que nós possamos também, além de manter, fortalecer e ampliar os investimentos em saúde pública na nossa cidade. Essas são algumas das prioridades, como também, Carlos Magno e Nayara, a zeladoria da cidade, a limpeza da cidade, a entulhos para tudo que é lado, o lixo para tudo que é lado, isso nós vamos cuidar com muita eficiência, com muito zelo, para que a nossa cidade possa estar à altura e com a qualidade que nós desejamos a todos os Aparecidenses. Sobre as vagas do CIMEI, é muito provável que os pais e mães já tenham expectativa de que essas vagas surjam já no próximo semestre, já no próximo ano letivo. Pode ser assim ou é uma coisa ao longo dos quatro anos? Nós queremos fazer essa entrega o mais rápido possível, Carlos Magno e Nayara. O que nós precisamos é saber quantas vagas nós vamos conseguir abrir com a estrutura física que já está construída na nossa cidade. Nós vamos disponibilizar e oportunizar a todas as conveniadas e a rede privada que possam abrir as vagas e eu vou pedir a todos aí, rapidamente, que possam fazer esse levantamento. O que nós tivermos, a Prefeitura vai disponibilizar. Mas, dependendo de instalações físicas, e eu não sei ainda esse número de quantas nós vamos ter nas instalações físicas que já estão prontas na nossa cidade de Aparecida. Falando sobre isso, sobre ainda não saber como está esse cenário da cidade, o senhor já abriu um diálogo com o Prefeito Vilmar Mariano? Já, e como que vai ser? O senhor acredita que vai ser esse diálogo? Porque ele apoiou o seu adversário durante a campanha. Sim, olha, ele me ligou ontem para que nós pudéssemos nos cumprimentar. Eu já tratei com ele do assunto da transição e eu tenho certeza que será uma transição tranquila, uma transição construtiva em favor da cidade, até porque a transição, ela não interfere na gestão. A transição é para facilitar um pouco a gestão futura, aonde nós possamos levantar dados, números e nos preparar para o dia 1º de janeiro colocar ações em prática. Isso nós vamos tratar com ele, tenho certeza que será de uma forma respeitosa, como sempre foi, que nós possamos pensar com o ideal, com respeito e responsabilidade nos aparecidenses e na nossa cidade. O senhor já montou a equipe de transição? Não, amanhã nós haveremos de apresentar os nomes da equipe que estarão participando, até porque hoje é feriado em Aparecida também, né? Hoje é feriado público lá, dito do funcionário público, que é feriado. Então amanhã nós vamos fazer isso também, já fazer esse contato com o prefeito novamente para que nós possamos indicar os nomes, tanto os nossos e ele, para que possam iniciar esse trabalho. A gente viu uma eleição muito polarizada, né? Com bandeiras divididas. Muitas ofensas. Muitas ofensas. Um nível que baixou muito em certos momentos. O que ficou disso? O senhor vai levar isso a fundo? Por exemplo, vai entrar com processos criminais contra o seu adversário? E até mesmo queria que depois falasse, né? Porque foi polarizado, mas um ganhou para governar para todos também, né? É verdade. Eu, Nayara e Carlos Magna, todos os aparecidenses. Eu disse, e vou reprisar aqui, vou governar Aparecida para 600 mil pessoas, para 600 mil habitantes. Como eu disse, toda a campanha, com responsabilidade, com respeito, valorizando os recursos públicos, transformando o pouco e muito para trazer qualidade de vida a todos os aparecidenses, retomando um processo de transformação que foi iniciado pelo meu saudoso tio Maguito Vilela, sem corticiado por Gustavo Mendanha, agora com o apoio do governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela, primeira-dama Dona Gracinha Caiado e o nosso time que esteve conosco nesse projeto. E, sem dúvida nenhuma, você disse, Nayara, a verdade, infelizmente o nosso adversário levou a campanha para um nível de baixaria, de mentiras, de fake news. Não é o que nós gostaríamos. Nós tivemos que, é claro, nos posicionar, a justiça foi clara, atuando corretamente e eu respeito muito os poderes constituídos e o judiciário da mesma forma, então, atuaram de forma firma, firme e positiva. É claro que eu preciso defender a minha honra. Eu não tenho nenhum processo, eu não devo nada, eu não tenho nada que macule a minha imagem. Eu só quero que isso seja preservado e fique claro para toda a sociedade, realmente, quem é sempre o Leandro Vilela. E isso eu vou, sim, entrar com as representações contra aqueles que feriram a minha honra, seja ela na área cível e seja ela na área criminal. Esses, sim, serão responsabilizados pelas atitudes irresponsáveis, até para que não faça isso com mais ninguém, ficarem usando de artifícios, de instrumentos que não são legais para ferir e manchar a honra de pessoas que têm família, têm história e têm um trabalho pela nossa cidade, pelo nosso Estado. Prefeito, a Aparecida é conurbada, é emendada com Goiânia, mas ainda faltam algumas ligações de avenidas para que essa ligação se consome com mais fluidez de trânsito, principalmente. O senhor pretende fazer alguma coisa nesse sentido de mobilidade, de conectar mais Goiânia e a Aparecida? Sim, sim. Tanto que já conversei com o prefeito eleito também, Sandro Mabel, com quem fui colega deputado federal, parlamentar, durante alguns mandatos, Sandro Mabel, Ronaldo Caiado, nós fomos colega, já conversamos. Nós temos alguns desafios como esse que você está colocando, algumas obras estruturantes como viadutos. Nós precisamos de conquistar, Carlos Magno, Nayar e Telespectador, o desvio da nossa BR-153 do perímetro urbano, que sai da divisa com Hidrolândia, Aparecida e Goiânia, para tirar esse fluxo de trânsito pesado que tem tanto trazido transtornos ao conurbado urbano, como você disse, Carlos Magno. E isso nós vamos fazer em parceria com o prefeito Sandro Mabel, com o governador Ronaldo Caiado, com o vice-governador Daniel Vilela, numa ação coletiva, conjunta, buscando o governo federal, até porque a rodovia federal, ela é de responsabilidade do governo federal, para que nós possamos, a quatro mãos, construir e poder fazer essa grande entrega aqui à nossa região metropolitana. Prefeito eleito, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns, mais uma vez, pela vitória e um sucesso na gestão, sucesso na transição e na gestão. Obrigado, viu? Parabéns, prefeito. Carlos Magno, obrigado, boa noite, boa noite, Nayar. Obrigado pela oportunidade, a Rede Record aqui, pela oportunidade de estarmos mais uma vez falando com o nosso eleitor e agradecer a todos, mais uma vez, também, pelo voto, pela confiança. Parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês exerceram também durante o processo eleitoral, nesse processo democrático.